A CIDADE NO BRASIL 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 Ela não quer que tenha nada a fazer com Collin anymore. Ever since she came back. All these allegations from everywhere. Você sabe o que ela me disse? Que Collin vai ser feliz se ele só tiver 26 anos de prisão. 26 anos de prisão. Mas eu disse que não permitia isso. Eu cancelo isso. Eu resisto isso. Você sabe o que? Você, esse time, nós temos que ir. E nós temos que ir para comprar uma fita de boite e ir para ver a ela. Sim? Eu não sei se dizer assim. 26 anos! Ei! Não sei se dizer assim. Não sei se dizer assim. Não sei se dizer assim. Se dizer assim. Amém. 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 O que você está fazendo aqui? Eu não quero que você não se pegue a essa palestra. Meu amigo, nós temos que descer. Não tem nada de lutar. Ou o tempo de abrir os olhos. Veja, eu estou aqui para recolher mamães. O que você me deu, foi stolen de mim na noite. Então o que? Eu disse, então o que? Meu amigo, isso não é nem nada. Eu disse, então o que? Eu espero que você tenha problemas com seus problemas. Agora você tem problemas com problemas. Você me ajuda. Então eu não me ajuda. Eu me ajuda. Você é muito estúpido. Você é demente. O que você está falando? O que você acha que você está? Você quer que me machacum e extorte dinheiro para mim? Isso é isso? Você quer que eu me machacum? Você quer que eu me machacum? Meu amigo, você tem que descer. Você tem que descer. Você tem que descer. Eu tenho que descer. O que eu vou colar? Mh! Eu vou te mostrar. Eu vou e AR. sí, eu vou te mostrar. Eu vou, simplesmente! Você vai precisar! Se eu explique! Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Ou stretches. o que que é que é que são? não é que é que o Brasil não tem entendimento eu não tenho nada por isso meu filho não tem esse tipo de casa que seu filho ainda tem então eu não tenho medo de morrer eu contei um ou dois pessoas se o que a gentequer o que você quer? você tem a pensar em uma coisa como si é um problema você tem que me ajudar a resolver você tem que me ajudar a resolver então o que você quer? O que é? O que é? Eu preciso de R$300,000 de dinheiro de dinheiro. R$300,000 de dinheiro? Eu preciso de R$300,000 de dinheiro. R$300,000 de dinheiro, por favor, faça R$500,000 de dinheiro, R$300,000 de dinheiro para pagar o meu problema. R$300,000 de dinheiro? Sim, ou não, ou você pode fazer mais. Essa será a última hora? Não, não dê essa coisa agora. O problema vem e vem. O problema vem e vai. E eu precisava mais dinheiro. Por que tal assim? Isso é alguém que vai ajudar você a resolver seus problemas. Eu tenho um problema amanhã, se eu tenho um problema amanhã, quem vai fazer isso? É tudo bem, é tudo bem. Você pode trazer dinheiro, porque o dinheiro não está disponível, eles têm dinheiro. Eu tenho esse tipo de formação e eu estou fazendo esse tipo de trabalho para você. Esse formato está funcionando, na próxima vez eu vou fazer R$500,000. Vamos, 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 vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero dizer, é um grande sum. Você pode levar isso e começar uma nova vida em qualquer país africano. Você foi bom. Você foi uma opção. Mas você nunca foi o melhor para meu filho. Meu filho merece o melhor. O que eu quero é meu filho. O que eu quero é meu filho de sua mãe. O que a polícia não fez o seu filho de sua mãe e não fez todo o seu filho. Eu entendi. Eu entendi. O que eu quero é você que chamar para sua mãe. Eu prometo. O que você não fez esse filho de sua mãe. Eu prometo não fazer nenhuma nenhuma de vocês. Não até mesmo o seu filho. O que é seu filho. O que é seu filho. O que é o seu filho de sua mãe e o seu filho. In the village I will not call for his release At least not until All these things settle down What was this guy Migwe He was simply fighting For his rights You promised to make him the next Onoru Will you dan Quiet One more word from you And Out Leave Now Keep going Honestly I seriously think That Igwe should release the baby game No way mom He needs to learn his lessons Nandi Did you see the look on that girl's face Did you see it Listen I am a woman And I understand what that look means I need to talk to your father No No I am a woman I am a woman I love you so much Words cannot describe how much I love you You complete me The best part of my life Was the ones that I spent with you And I want to wake up every morning To see you by my side Please Make me the happiest man on earth By accepting to be my wife This is so beautiful Thank you But I mean Get up my love As a prince I mean I I want to propose A very glamorous Engagement A royal engagement Something befitting our status You know That's the kind of engagement I want As a woman I would love for you to engage me In front of your father The king Your mother My people will be there You can even invite some kingsmen To witness this Very ceremonious Engagement You are right You know I never actually thought of it that way That's what I want You're a wonderful woman And you deserve the best It's going to be very classic I'm going to invite everybody My friends if possible Listen Amoge I love you so much I don't know how to describe How much I love you It's okay, I love you too It's okay Just do it for me Yeah, sure Tomorrow, right? At the palace Tomorrow Everybody's gonna be there Everybody Thank you I love you very much I love you too Thank you so much In that case I have to go to the palace And start getting ready Okay Tomorrow, right? I'll be there At the palace See you See you Alright, see you Be good Bye So cute Baby now Baby I say that I'm sorry If you need to raise my hands You'll forgive me I'm sorry You are sorry Because I should be enjoying my money That is why you are sorry Because I have money now You have landed like everybody What happened all that time? If I call you Your mother is sick Your disorder is sick You have seen your period You have not seen your period today Once my money finish Hmmm When you are not finished My money will not finish My money will not finish You have not seen your period today Because you see meat Now we land to go What happened all that time? Eu sei que não, mas eu vou... Eu quero ir... Ei, não é a luz? Você quer ir e ir e ir e ir? Eu sei que não é de sua mente. Eu posso jogar com você? Eu não posso jogar com você. Eu posso jogar com você. Você não pode jogar com você porque você não quer ir. Eu sei que não é de sua mente. Eu estou brincando com você. Eu quero ir. Meu amor. Deixa eu reclamar. Eu quero ir. Eu quero ir perguntar com você. De jeito que você não花費 mais isso. Agora nós temos mais o mundo. Ahn? Eu quero ir antes. Olha, deixa eu te dizer, eu não sou um homem, seu nome é Ingoziu, você tem o Ingoziu para minha vida, eu não sou um business partnership com a presidência. Realmente? Você tem que se divertir. Agora eu sou o AGM Prince, eu vou te dizer. Ei, você pode me divertir a minha vida? Baby, baby. Antes de não ter a AGM Prince. Baby. Vamos lá. Vamos lá. Ei! Letra pra isso. Letra pra isso. Letra pra isso. Vamos lá para a festa. Today is unique. Today is special. Today is important in the lives of two very important people in this kingdom. Today my son Namde is going to propose to his heartthrob the delectable indefatigable Amorge. Son, you have the way. Thank you so much. Amorge, I love you so much. Like you know, every man needs a wife and every king needs a queen. I'll be the happiest man on earth if you accept to be my wife. Please, will you marry me? You want to marry me so badly. So badly that you can go any land to make me lost. I must commend your zealousness and aspiration. Well, I will. But before then, I had this great revelation. Come in. 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 So, have I answered you? Or would you rather I expose you to everyone here? I take your silence to be, yes. This young man here was unjustly set up and accused of murder. An incident that we all are aware of. But before that very incident. Are you Adobie? Madam Morgan wants to see you right now! You mean now? Yes, now! Move! Fast! Move back! Doby, you're not supposed to be here. I know, but it's one of me. I come to apologize to you for what I do to you. Be cool, it's all you. Adubia, you accused me of rape. Adubia, me. Adubia, we've known each other for ages. How could you do that to me? How? That's why I brought her. She came to apologize to you. She's really sorry. She had explained everything to the police, and that was why they released you. Please forgive her. But why did you do it? Why? Why? I was afraid to do it. Who paid you? It's okay, let's not go there. I'll explain to you later. For now, I just want you to calm down and forgive her. It's okay. It's okay. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que seu filho é seu filho? O que é um louco? Dirty abacacela! Ele já veio aqui e ele já está mingando com um pouco mais abacacela! Ninguém pode vir entre mim e Lucia! Eu não vou falar de amor! O Anu está tentando. Você disse que você vai usar a barista Bianca? Você vai vir a barista e a barista? Você vai vir a barista e a barista? Não, Guido! Você vai vir lá e você vai usar essas roupas! Sparkling clins! Não me disseram como um jovem de riqueza? Não me disseram como um homem de rapida? Não! Quem se diz assim? Eu não sei falar de Deus! Você vai vir a barista? Eu não me disseram! O que você disse para Lucia Johnson? Ela não é Lucia Johnson! Eu amo você! Eu amo você! Meu irmão está conversando com meu pai. Eu quero que você tenha me acompanhado e o que você precisa. Oh, thanks for making me warm. If you cross my path again, I will crush you. She has a right, she has a right, international lawyer. Your friendship has come true. No more and nobody, the story has changed you. I'm okay as a right, and I got a right, international lawyer. People such as you, our destiny doesn't shine, she will look like a woman. Oh, wake up, wake up, wake up to your hometown. I'm okay as a right, and I got a right, international lawyer. Your friendship has come true. No more and nobody, the story has changed you. I'm okay as a right, and I got a right.